Olá, meus amigos e amigas preciosos! E vamos de mais um novo modelo no nosso canal Má Oliveira Crochê. Nós utilizamos durante o passo a passo a agulha 3.0 e o fio 6, mas vocês podem utilizar a agulha que vocês mais gostam com o fio 6. Meninas, este modelo ficou muito maravilhoso, porque aqui, ó, dá um alto relevo incrível na peça. Nossa, fica incrível! Essa parte aqui dá um efeito 3D, assim, alto relevo na peça, incrível, tá? É um modelo fácil e muito econômico. Com 40 centímetros, ele tá pesando só 133 gramas. Vou dar a dica pra vocês fazerem o tamanho da peça no gosto de vocês. É muito fácil! A última carreira tem que ser múltipla de 10. Então, se você quiser 10 bicos, 10 motivos de bico, né? Você vai ter que fazer a última carreira com 100 pontos. Se você quiser 12 pontas, você vai ter que fazer 120 pontos na última carreira. Você tem que fazer essa adaptação. Por exemplo, olha esse aqui. Esse aqui ficou mais parecendo, tá? Mais que um centro de mesa. Ele ficou com 45 centímetros, porque eu terminei com 120 pontos. Eu queria testar 12 pontas. Esse tem 12 bicos, tá? Um, dois, três, tá? Olha que incrível que ficou um centro de mesa assim. Então, você pode fazer um centro de mesa maior. Esse aqui, ó, que nós fizemos durante o passo a passo, ficou com 40 centímetros. Com 40 centímetros, ele pesa, em média, só 133 gramas, tá bom? Esse aqui, ó, 40 centímetros, 40 centímetros. Só esse aqui ficou maior, ficou com 45 centímetros, tá bom? Mas, durante o passo a passo, eu vou ensinar esse com 40 centímetros. Mas, é muito fácil adaptar para o tamanho que vocês quiserem. Olha, então, é um modelo fácil, econômico e maravilhoso. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, sobrando aqui, olha. Que bico é esse, gente? Pelo amor de Deus, eu estou apaixonada. Então, e também tem a opção da gente usar mais de uma cor. Vou mostrar para vocês, tá bom? Olha que incrível, usando duas cores. Quando eu uso duas cores, geralmente, eu nem uso fio dourado, fio de viscose, que é o fio encanto de textura 777, né? Gente, olha que incrível ele também nessa cor pink. Eu vou colocar o prato e a xícara para vocês verem, tá? Então, tem ele aqui nessa cor pink. Ó, também nessa outra cor aqui, ó, essa azul bique, né? Incrível, né? Coloquei aqui a xícara para vocês verem. Agora, eu vou colocar o prato. Então, esse aqui tem 40 centímetros. O que a gente fez durante o passo a passo, ficou com 40 centímetros, tá bom? Então, olha, o prato nesse aqui de 40 centímetros. Colocar o prato nesse aqui que tem 45 centímetros, né? O ideal fica em torno de 40 centímetros mesmo, né? Mas durante o passo a passo, nós fizemos o que ficou com 40 centímetros. Gente, olha o detalhe 3D dessa peça. Não parece um relevo? Dá uma visão de alto relevo esse detalhe aqui, ó, tá bom? Agora, esse aqui, ó, na cor castanha, que faz, cor castor, né? Que faz muito sucesso entre as clientes. Olha que maravilha! Então, eu queria agradecer aos meus amigos e amigas que já estão inscritos no canal e convidar os novos amigos a se inscreverem no nosso canal Ma Oliveira Crochê, tá bom? Então, vamos lá para o nosso maravilhoso passo a passo? No passo a passo, nós vamos utilizar o fio 6, o fio de viscose dourado de textura 777. Eu vou utilizar a agulha 3, se você gostar mais da 3,5, né? Pode utilizar a que você gosta com o fio 6. Tesoura, agulha de tapeceiro, tá bom? Vamos iniciar com o anel mágico. E vamos prendê-lo com uma correntinha. Ó, a primeira correntinha prende o anel mágico. Agora, uma, duas correntinhas para equivaler o ponto alto. Aqui dentro do anel mágico, vamos colocar mais 13 pontos altos. Então, vai totalizar 14 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou interar os meus 14 pontos altos e já volto. Estou com meus 14 pontos altos, vamos ajustar o anel mágico. Agora, nós vamos esticar esse ponto. Vamos colocar a agulha de trás para frente na cabecinha do segundo ponto alto. E vamos levar esse pontinho lá para trás. Ó. Levei o pontinho lá para trás, vamos ajustá-lo. Para ele ficar assim meio alongado, tá? E aí, vamos levar a agulha onde a gente levou o pontinho para trás e vamos pescar o fio para frente. Vai ficar duas alcinhas. Então, a gente deixa alongado e faz um ponto baixo alongado. Faz mais uma correntinha. Isso aqui vai equivaler o nosso primeiro ponto alto, tá? Isso aqui é o ponto alto falso. Ele imita o ponto alto normal. Agora, nessa carreira, nós vamos duplicar. Cada espacinho, nós vamos aumentar. Vamos colocar um ponto a mais. Esse é o aumento. Então, ó. Volto aqui no mesmo espacinho e vou pôr mais um ponto alto. No próximo espacinho. Aumento. Dois pontos. O que é o aumento? É dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, em cada pontinho de base vai o aumento. Então, em cada pontinho de base vai ficar dois pontos altos, que é o aumento, né? Então, essa carreira, a segunda carreira, vai ficar com 28 pontos. Estou aqui com 28 pontos. Vamos levar esse pontinho aqui para trás, ó. Na cabecinha do segundo ponto alto. Então, vamos levar esse pontinho e fazer o nosso ponto alto falso, né? Então, leva esse pontinho aqui para trás. Volto lá no mesmo espacinho, pesco o fio para frente. Trago o fio para frente, né? Vou estar aqui com duas alcinhas alongadas. Aí, eu faço o ponto baixo alongado. Mais uma correntinha. Equivale o nosso primeiro ponto alto. A terceira carreira vai ser um aumento e um ponto alto sozinho. Então, eu comecei com o aumento, ó. Dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Agora, o próximo é um ponto alto sozinho. O próximo é o aumento. Então, fica aumento sobre aumento, né? Ó, fiz o aumento, agora um ponto alto sozinho. Então, essa carreira é aumento e um ponto alto sozinho. Tá bom? Ó, comecei com o aumento, um ponto alto sozinho. Aumento, um ponto alto sozinho. Aumento, próximo, um ponto alto sozinho. E assim, nós vamos seguir essa sequência até finalizar a carreira. Quase finalizando a carreira, ó. Aqui, eu terminei de fazer um ponto alto sozinho. Agora, vem aqui o aumento. Agora, um ponto alto sozinho, ó. Agora, vamos finalizar essa carreira da mesma forma que a gente finalizou as outras. Então, ó, eu estico esse ponto. Vou levar ele lá pra trás, aqui na cabecinha do segundo ponto alto. Agora, vamos dar uma ajustadinha. Ó, deixa ele um pouco alongadinho, assim. Volto aqui no meio espacinho onde a gente levou ele para trás. E pesco o fio... Para frente. Aí, eu faço um ponto baixo alongado, mais uma correntinha. Equivale ao nosso primeiro ponto alto. Eu começo aqui com o aumento, né? Ó, fiz o aumento. Agora, nessa carreira, são... Dois pontos altos sozinhos, ó. Um, dois. Agora, vem o aumento. Ó, dois pontos altos, o mesmo pontinho de base. Agora, dois pontos altos sozinhos, ó. Um sozinho... E outro sozinho. Agora, vem o aumento. Então, o aumento sempre fica em cima dos aumentos da carreira anterior, ó. O aumento fica sempre acima dos aumentos das carreiras anteriores, ó. Aumento, aqui aumento, aqui aumento, tá bom? Então, vamos continuar, ó. Um aumento. Um sozinho, outro sozinho. Então, vou continuar aqui nessa sequência e já volto. Vamos finalizar a carreira. Esticar aqui esse ponto. Vamos aqui, ó. Inserir a agulha aqui de trás para frente na cabecinha do segundo ponto alto. Vamos levar esse pontinho para trás. Agora, eu volto aqui na frente, ó. Inserir a agulha onde a gente levou o pontinho para trás e vou trazer o fio para frente. Ficou assim, ó. Meio alongadinho para a gente fazer um ponto baixo alongado. Mais uma correntinha. Aqui equivale o nosso primeiro ponto alto. A gente não tá começando a carreira com aumento, então, vamos fazer mais um ponto alto no mesmo pontinho de base. Então, assim, nós iniciamos a carreira com o nosso ponto alto falso, que equivale o ponto alto normal, mais o ponto alto normal. Então, aqui nós temos um aumento e agora nós vamos fazer três pontos altos, um em cada pontinho de base. Então, aqui, ó. Um ponto alto sozinho, outro ponto alto sozinho, outro ponto alto sozinho. Então, ficou um aumento, um, dois, três, sozinhos. Agora, vem o aumento novamente. Agora, os pontos altos sozinhos, ó. Um em cada pontinho de base. Um ponto alto sozinho, outro ponto alto sozinho, outro ponto alto sozinho. Agora, vem o aumento, ó. A gente sabe também que é o aumento, porque o aumento sempre fica sob aumento, ó. Ó o aumento aqui. Ó. Então, vamos fazer o aumento. Vamos continuar nesta sequência até finalizar a carreira. Já finalizei a quinta carreira da mesma forma que eu finalizei as anteriores e já levantei o ponto alto falso pra começar a sexta carreira. A sexta carreira será aumento e quatro pontos altos sozinhos. Então, aqui, ó, sexta carreira, ó. Já fiz o primeiro ponto alto, né, que é o ponto alto falso. Ó, ponto alto falso, volta ali, coloca outro ponto alto pra ser o aumento. Então, fiz o aumento e agora eu vou fazer quatro pontos altos sozinho. Um, dois, três, quatro. Agora, vem o aumento, ó. Então, eu vou continuar essa sequência até finalizar a carreira. Olha, já finalizei a sexta volta, agora nós vamos fazer a sétima volta, ó. Já levantei o primeiro ponto alto falso da sétima volta. Então, a sétima volta é o aumento, né, que são dois pontos altos, o mesmo pontinho de base, mais cinco pontos altos sozinho, ó. Um ponto alto sozinho, dois pontos altos sozinho, três, ó, terceiro ponto alto sozinho, quarto, quinto. Então, fizemos cinco pontos altos sozinhos, um em cada pontinho de base e agora vem o aumento, tá bom? Então, vocês já entenderam a lógica, tá bom? Agora, então, eu vou terminar aqui a sétima carreira e já volto. Estou aqui finalizando a sétima carreira. A sétima carreira vai ficar com um total de noventa e oito pontos altos. Então, vamos finalizar. Levar esse pontinho aqui pra trás. Na segunda, na, na, na cabecinha desse segundo ponto alto. Levar esse aqui pra trás. Ó, é um pontinho pra trás. Dá uma ajustada. Deixei ele um pouco alongadinho. Vou lá, insiro a agulha no mesmo lugar onde eu levei o pontinho pra trás. Insiro a agulha. Pesco o fio para frente, ó. Ficou meio alongadinho. Vamos fazer um ponto baixo, tá bom? Pra gente não apertar esse ponto baixo. O que acontece? A próxima carreira vai ser de ponto baixo. Só que, na próxima carreira, eu preciso só de cem pontos. Eu já tenho... Se eu fizer ponto baixo sobre cada pontinho alto aqui, eu vou ficar com noventa e oito pontos. Só que eu preciso de cem. Se eu preciso de cem, eu preciso só de dois aumentos. Então, eu vou fazer um aumento aqui só. E aqui no rumo, eu vou fazer outro aumento. Tá bom? Então, ó. Vou começar aqui, ó. Fazendo o aumento aqui, ó. Já fiz o aumento. E... Vou marcar aqui embaixo pra eu não esquecer que aqui no rumo aqui, ó. Eu vou fazer outro aumento, ó. Ó, então, eu deixei marcadinho aqui. Quando chegar nesse aumento aqui, eu vou fazer um aumento. Aqui eu já fiz outro. Então, só dois aumentos que a gente vai fazer, tá bom? O resto vai ser o quê? Só ponto baixo... Sobre cada pontinho de base, sem aumento nenhum. Tá bom? A gente vai fazer só esses dois aumentos. Na hora que eu finalizar essa carreira, eu tenho que tá com cem pontos baixos, ó. Aqui seria um ponto de aumento, mas como essa carreira eu não vou fazer aumento aqui... Então, eu continuo ponto sobre ponto, tá bom? Ó, ponto sobre ponto. Na hora que chegar aqui, eu vou fazer mais um aumento. Então, na hora de totalizar a carreira, serão cem pontos. Ó, eu estou aqui na metade da volta. Cheguei aqui, aqui, ó. Eu vou lembrar que eu tenho que fazer o aumento. Então, eu cheguei nesse pontinho, vou fazer um aumento, ó. Agora, eu continuo até o final da carreira, sem fazer aumento nenhum. Só ponto baixo sobre cada pontinho alto, tá bom? Agora, vamos finalizar essa carreira, ó. Estico esse ponto, vem aqui, ó, na cabecinha do segundo ponto baixo. Com a agulha de trás para frente. E leva esse pontinho para trás. Levo o pontinho para trás. Agora, vamos voltar lá no mesmo pontinho que eu levei o ponto para trás. Volto e pesco o fio e faço. Estou com duas alcinhas, essa aqui. Agora, eu faço um ponto baixo. Eu vou esticar isso aqui, porque agora nós vamos fazer um detalhe dourado, tá bom? Porque a gente vai passar uma carreira de pontos baixíssimos aqui, na base. Porque se a gente deixar para fazer no final, fica mais difícil. Então, já vamos fazer. Então, por isso que eu estiquei esse fio, para depois a gente voltar para ele, tá bom? Vou pegar aqui o fio dourado, de textura 777, tá? Vou dar um nozinho. Fiz um, ó, tem um nozinho. Agora, fiz o nozinho. Agora, eu vou pegar na cabecinha do ponto alto, antes do ponto baixo, ó, a última carreira. No topo do ponto alto, eu vou inserir a agulha, pescar esse nozinho, ó, tá vendo? Agora, eu vou lá no próximo ponto, insiro a agulha e vou pescar o fio, ó. Agora, eu vou no próximo, ó, pesco o fio. E assim, eu vou fazendo, até o final da carreira, ó, cada pontinho, eu insiro a agulha e pesco esse fio aqui. Tem que ter cuidado para não apertar muito, tá? Deixa normal, atenção. Então, em cada pontinho, ó, eu insiro e pesco. Insiro, pesco o fio. E vou fazendo isso até finalizar a carreira. Tô quase terminando, ó, tá faltando só mais um pontinho aqui, ó. Ó, vou inserir, pescar o nosso fio. Agora, ó, esse aqui é o último. Então, já fiz o último, agora eu vou cortar esse fio e vou inserir a agulha de tapeceiro, tá? Inserir a nossa agulha de tapeceiro. Agora, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto que a gente fez, ó, ó. E vou passar por debaixo dele, ó. Agora, eu vou lá no último ponto que a gente fez, ó. E vou inserir e levar o, ó, ó, tá vendo? Vou inserir e levar o fio lá para trás. Ó. Agora, eu volto aqui, ó. Aí, a gente amarra, tá? E aí, você vai fazer esse acabamento. Ó, aqui você pode colocar uma gotinha bem fininha de cola de silicone, né? Porque esse fio é muito escorregadinho, tá? Na hora de fazer o acabamento aqui, você vai usar a colinha, tá bom? Ó, então, aqui é aquele ponto baixo que a gente tinha feito. Agora, nós vamos fazer cinco correntinhas. A próxima carreira é muito fácil, mas a gente tem que ter muita atenção. Então, ó, a gente vai fazer cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, aqui, eu vou pular dois pontinhos e inserir no terceiro, tá bom? Ó, pulo esse, mais esse e insiro aqui no terceiro. Faço um ponto baixo. Aí, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo esse pontinho e esse pontinho, ó. Pulo dois e insiro aqui no terceiro. Agora, depois de fazer duas argolinhas pulando só dois pontinhos, eu vou fazer a próxima argolinha, a terceira, pulando três pontinhos e inserindo no quarto. Ó, quer ver, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou pular, ó. Um, dois, três e inserir no quarto. Então, eu pulei mais pontinhos aqui, tá bom? Então, eu vou sempre fazer assim, ó. Duas argolinhas pulando menos e uma argolinha pulando mais. Então, eu acabei de fazer essa argolinha pulando três pontinhos. Agora, eu vou pular só, fazer mais duas argolinhas pulando só dois pontinhos. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou pular dois pontinhos. Um, dois, aqui no terceiro e inserir. De novo, um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular só dois pontinhos, ó. Pulo um pontinho, dois pontinhos e no terceiro e inserir. Tá vendo, ó? Então, eu fiz dois, duas pulando só dois pontinhos. Agora, chegou a hora de fazer pular três pontinhos. Então, fazer cinco correntinhas, ó. Cinco correntinhas. Agora, eu vou pular um, dois, três e inserir aqui no quarto. Ó, tá vendo? Então, fica duas argolinhas pequenas e uma que pula um pouquinho maior. Duas pequenas, uma maior. Tá? Agora, fiz a maior, vou fazer mais duas pequenas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um, dois e inserir no terceiro. De novo, um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, ó. Um, dois e inserir aqui no terceiro. Já fiz duas pequenas, agora eu vou fazer a grande. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular um, dois, três e no quarto eu inserir. Então, vai nessa sequência até finalizar a carreira. Com muita atenção, no final da carreira vai dar um total de trinta argolinhas. No final da carreira eu volto com vocês. Cheguei aqui na última argolinha, tá? A argolinha número trinta tem que dar trinta argolinhas. Então, eu vou fazer assim, ó. Terminar assim, ó. Duas correntinhas. E vou fazer, ó, dar uma laçada, fazer um ponto alto, pegar aqui nessa, nesse pontinho baixo aqui, ó. Da primeira argolinha. E faço um ponto alto assim, ó. Pra finalizar no meio da argolinha, tá bom? Então, você conta aí que no total tem que estar trinta argolinhas. Daqui eu vou fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu prendo aqui, ó, com um ponto baixo na próxima argolinha. Não faz muito apertado esse ponto baixo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Prendo aqui na próxima argolinha, ó. Então, ó, aqui, ó. Já fiz duas argolinhas. Depois de fazer duas argolinhas, eu venho aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó. Lembra que eu falei que ia usar esse ponto baixo, ó? Então, eu venho aqui, ó, e vou inserir nele e fazer, ó, bem dentro dele. Eu vou fazer dois pontos altos, uma correntinha, mais dois pontos altos. Ó. Agora aqui, ó, tá vendo essa argolinha bem do ladinho aqui? Eu venho cá e faço ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais duas argolinhas assim, ó. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Prendo aqui com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Prendo aqui na próxima argolinha com ponto baixo. Já fiz duas, né? Então, agora eu vou fazer isso aqui novamente, ó. Então, vem aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Ó. Fazer dois pontos altos, uma correntinha, mais dois pontos altos, ó. Tudo inserindo no mesmo pontinho. Ó, dois pontos altos, uma correntinha, mais dois pontos altos. Prendo logo aqui, ó. Com ponto baixo. Agora, eu faço mais duas argolinhas. A sequência da carreira vai ser essa. Cinco correntinhas. Prendo aqui com ponto baixo. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Prendo aqui com ponto baixo. Ó, já fiz duas argolinhas. Agora, eu vou fazer isso aqui novamente. Vamos lá, ó. Dois pontos altos, ó. Um, dois. Fica parecendo três pontos altos, mas isso aqui é da argolinha, ó. Então, já fiz dois pontos altos. Uma correntinha, mais dois pontos altos. Prendo aqui com ponto baixo. E a sequência da carreira será essa. Na finalização, eu volto com vocês. Estou finalizando essa carreira, ó. Já fiz aqui, ó. Duas argolinhas. Então, aqui, ó. Nesse espacinho aqui, ó. Nós vamos fazer dois pontos altos. Uma correntinha, mais dois pontos altos. Ó. Agora, tá vendo aqui, ó. Nós vamos inserir aqui. Prender um ponto baixo. Vamos pegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Onde a gente começou no início da carreira, a argolinha no meio aqui. Vamos pegar assim, ó. Tá vendo? Inserir aqui nessas duas alcinhas. Vou puxar aqui. Fazer um ponto baixo. Então, a gente finalizou essa carreira. Próxima carreira, nós vamos começar assim, ó. Vamos começar fazendo duas correntinhas pra equivaler a um ponto alto. Uma correntinha de separação. Agora, que eu venho aqui nesse espacinho aqui, nesse pontinho baixo aqui, e faço mais dois pontos altos. Tá bom? Isso aqui vai ser um lequinho, só que ele vai ficar incompleto, porque a gente tá começando a carreira. Na hora que a gente finalizar a carreira, a gente completa ele, tá bom? Então, eu vou prender esse lequinho aqui, ó, na próxima argolinha. E com ponto baixo. Aí, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Prendo aqui na próxima argolinha com ponto baixo. Agora, eu dou uma laçada e vou fazer um lequinho aqui dentro desse ponto baixo aqui, ó. Então, nós vamos fazer dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. Ó, aí eu prendo aqui no meio do lequinho, naquela uma correntinha, ó, com ponto baixo. Agora, eu dou uma laçada e venho fazer outro lequinho nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto baixo, ó. Duas, dois pontos altos. Uma correntinha, mais dois pontos altos. Aí, eu prendo aqui nessa próxima argolinha com ponto baixo. Agora, eu faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Prendo aqui com ponto baixo. Agora, eu dou uma laçada aqui, ó. Venho aqui nesse pontinho aqui e faço. Um, dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Ó. Prendo aqui nesse meiozinho que tem uma correntinha, ó. Com ponto baixo. Dou uma laçada, vou fazer ponto alto aqui, ó. O lequinho, dois pontos altos. Uma correntinha, mais dois pontos altos. Sempre que eu faço o lequinho, eu tenho que prender ele aqui, né? Ó. Prendo aqui com ponto baixo. Fica parecendo um coraçãozinho, né? Ó. Depois que tá parecendo esse coraçãozinho, eu faço uma argolinha de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Prendo aqui com ponto baixo. Agora, eu volto a fazer isso aqui, ó. Faço só uma argolinha e volto a fazer isso aqui, né? Então, ó. Vamos lá. Sequência da carreira será essa. Então, venho aqui, dou uma laçada e vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha, mais dois pontos altos. Ó, fiz o lequinho. Prendo aqui, ó, no meio do lequinho, ó, nessa uma correntinha, um ponto baixo. Dou a laçada e venho fazer o próximo lequinho, ó. Um ponto alto, segundo ponto alto, uma correntinha, mais dois pontos altos, né? Terminei de fazer o lequinho, prendo aqui com ponto baixo. Então, ó, ficou pronto como se fosse um coraçãozinho novamente. Então, depois disso aqui, a gente faz cinco correntinhas. Quatro, cinco. Prendo aqui com ponto baixo. Aí, volto a fazer esses dois lequinhos dessa forma novamente. Então, a sequência da carreira vai ser essa. Quando na finalização eu volto com vocês. Olha, agora eu tô quase finalizando essa carreira, ó. Prendi aqui com ponto baixo, agora eu vou fazer aqui, ó. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Prendo aqui na próxima com ponto baixo. Agora, eu vou fazer um lequinho aqui nesse ponto baixo aqui, ó. Quase chegando no finalzinho da carreira. Que eu faço o lequinho de dois pontos altos, uma correntinha, mais dois pontos altos. Aí, eu prendo aqui no meio do lequinho com ponto baixo. Agora, lembra que no início da carreira a gente começou esse lequinho aqui com duas correntinhas, mais uma correntinha de separação, mais dois pontos altos. Vamos completar ele, porque ele tá incompleto, tá bom? Então, eu dou uma laçada, venho aqui, ó, nesse espacinho aqui. Ó, no mesmo espacinho que a gente colocou ele, né? Vamos vir aqui, ó. Ó, no mesmo espacinho que a gente colocou, começou essas três correntinhas. Aí, a gente faz mais um ponto alto, pra completar o lequinho. Vem aqui na segunda correntinha, uma, duas, na segunda. Faz um ponto baixíssimo, porque aí a gente deixou uma correntinha de separação, ó. Então, o lequinho, a gente completou ele, tá bom? Aqui, eu entro dentro dele, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Daqui, eu vou para esse ponto baixo aqui e faço outro lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha, mais dois pontos altos. Prendo aqui com ponto baixo, ó, nessa argolinha. Agora, eu venho aqui pra esse próximo ponto baixo e faço outro lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Prendo aqui no próximo lequinho com ponto baixo. Agora, eu faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Prendo aqui, ó, nesse lequinho aqui, ó, um ponto baixo. Agora, daqui, eu vou fazer o lequinho novamente, ó. Pulo pra cá e vou fazer, ó, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Opa, puxou o fio. Ó, prendo aqui com ponto baixo. Dou uma laçada, venho aqui e vou fazer o próximo lequinho. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Prendo aqui com ponto baixo, ó, fica assim, ó. Daqui, eu vou fazer seis correntinhas e prender aqui nesse lequinho, ó. Fazer que nem nós fizemos aqui, ó. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Prendo aqui no meiozinho desse lequinho com ponto baixo. Aí, eu já volto a fazer os lequinhos novamente, ó. Dou uma laçada, venho aqui e faço o lequinho, ó. Dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. Deixa eu puxar aqui, ó. Então, ó, agora eu acabei de fazer o lequinho, prendo aqui com ponto baixo. Volto a fazer o outro lequinho aqui, ó. Dois pontos altos. Uma correntinha, mais dois pontos altos. Prendo aqui com ponto baixo, ó. Ficou assim, né? Ó. Agora, daqui, eu vou fazer as seis correntinhas novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Prendo aqui nesse próximo lequinho com ponto baixo. Daqui, eu já vou fazer os lequinhos novamente, ó. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Prendo aqui com ponto baixo. Outro lequinho, ó. Dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Uma correntinha. Mais dois pontos altos. Tendo aqui nesse lequinho com ponto baixo, ó. Tá vendo? Agora, daqui, a gente faz seis correntinhas. Três, três, quatro, cinco, seis. Prendo aqui com ponto baixo. Dou a laçada e vou fazer os lequinhos. Então, a sequência dessa carreira será essa, ó. Ó. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Prendo aqui com ponto baixo. Volto a fazer o próximo lequinho. Dois pontos altos. Uma correntinha. Mais dois pontos altos. Ó. Prendo aqui com ponto baixo. Então, ficou pronto isso aqui, né? Aí, eu venho e faço o quê? As seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Prendo aqui com ponto baixo. Aí, dou a laçada e vou fazer o lequinho aqui. Então, a sequência dessa carreira será essa, tá bom? Na finalização, eu volto com você. Estou quase finalizando essa carreira, ó. Aqui, eu vou fazer as seis correntinhas. Seis correntinhas. Prendo aqui nesse lequinho com ponto baixo. Aqui, eu vou fazer outro lequinho, né? Ó. Dois pontos altos. Uma correntinha. Mais dois pontos altos. Prendo aqui com ponto baixo. Aqui, eu vou fazer outro lequinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Como eu tô no final da carreira, eu vou prender aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó, que a gente fez aqui nesse, no meio desse lequinho, com ponto baixíssimo. Final da carreira. Vou levar esse pontinho aqui para trás. Pra caminhar com ele. Com ponto baixíssimo, tá? Ó, vou levar ele pra trás. Agora, ajusto ele. Aqui, ó, bem atrás. Aqui, tem essas alcinhas aqui, ó. Bem escondidinho aqui. Vou entrar nela. Vou entrar mais em outra aqui. Em duas, tá? Entrei em duas. Bem escondidinho aqui atrás. Agora, eu venho aqui pra frente, no meio do lequinho. E faço um ponto baixo. Agora, eu volto, ó. Então, aqui, eu finalizei uma carreira. Agora, vamos começar a próxima. Próxima carreira, eu começo aqui com um lequinho aqui, ó, inserindo neste ponto baixo, ó. Ó, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Prendo aqui, no próximo lequinho, com um ponto baixo. Então, aqui, eu formei o triângulo, ó. Tá vendo? Essa fórmula triangular, completei ele. Tá bom? Agora, daqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três correntinhas. Dou uma laçada. Venho aqui, ó. Na terceira correntinha aqui, dessas seis correntinhas, ó. Um, dois, três. Aí, eu vou fazer um ponto alto, outro ponto alto, três correntinhas pra fazer o picô. Aí, eu pego assim, ó, essas duas alcinhas e fecho com um ponto baixo. Mais três correntinhas. Fecho o picô aqui, pegando essas duas alcinhas. Ó, agora, mais um picô. Um, dois, três. Vou pegar aqui, essas duas alcinhas, ó. Passo assim. Não vou fechar isso aqui. Eu vou dar uma laçada e volto aqui no mesmo pontinho de base, ó. E insiro um ponto alto e fecho tudo junto assim, ó. Agora, eu volto lá e faço outro ponto alto. Ó, ficou assim. Três correntinhas. E insiro aqui nesse próximo lequinho, ó. Só com ponto baixo. Agora, aqui, eu vou completar esse triângulo. Então, eu dou a laçada, venho aqui e vou fazer o lequinho. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Prendo aqui nesse próximo lequinho com ponto baixo. Agora, eu vou fazer novamente o que eu fiz aqui, ó. Três correntinhas. Um, dois, três. Vem aqui, ó. Um, dois, três. Aqui na terceira correntinha, eu vou inserir um ponto alto. Outro ponto alto. Três correntinhas pra fazer o picô. Pego aqui, ó. Nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Mais três correntinhas. Pego aqui nessas duas alcinhas e fecho com um ponto baixo. Agora, esse picô, a gente vai finalizar junto com um ponto alto. Assim, ó. Um, dois, três. Pego aqui nessas duas alcinhas, ó. Passo aqui dentro dessas duas alcinhas. Agora, eu vou finalizar essas duas aqui junto com um ponto alto, ó. Dou uma laçada pra fazer um ponto alto. Volto lá no mesmo pontinho ali da terceira correntinha, ó. Faço um ponto alto e finalizo aqui tudo junto. Agora, eu volto lá e faço mais um ponto alto. Mais três correntinhas. Prendo aqui nesse lequinho com um ponto baixo. Daqui, eu volto aqui, aqui nesse pontinho aqui pra fazer mais um lequinho, ó. Ó. Dois pontos altos. Uma correntinha. Mais. Ó, puxou o fio. Mais dois pontos altos. Ó. Prendo aqui com ponto baixo, ó. Você vê que aqui a gente completou esse triângulo aqui, né? Então, depois que completa o triângulo, a gente faz três correntinhas. Dá uma laçada. Quanto aqui? Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui, insere aqui na terceira correntinha. Faz um ponto alto. Outro ponto alto no mesmo pontinho de base. E vamos fazer os picô. Um, dois, três. Insere aqui nessas duas alcinhas. Ponto baixo. Um, dois, três. Insere aqui nessas duas alcinhas. Com ponto baixo. Agora, vamos fazer o terceiro picô. O terceiro picô a gente finaliza com ponto alto, ó. Um, dois, três. Vem aqui nessas duas alcinhas. Puxa aqui, ó. Pesca o fio. Não vou finalizar. Vou deixar aqui. Vou dar a laçada do ponto alto. Volto lá, ó. No pontinho de base. E vou finalizar agora o ponto alto, ó. Com esses três juntos. Fiz mais um ponto alto. Vou fazer mais outro ponto alto. Três correntinhas. Prendo aqui nesse próximo lequinho com ponto baixo. Daqui, eu vou fazer o próximo lequinho, ó. Dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. Prendo aqui com ponto baixo. E aí, eu faço as três correntinhas e volto a fazer isso aqui, tá bom? Então, assim é a sequência dessa carreira. Na finalização, eu volto com vocês. Quase finalizando essa carreira, ó. Terminando de fazer esses últimos picôs aqui. Fiz os dois pontos altos aqui. Aqui, eu faço três correntinhas. Eu venho e vou inserir aqui. Como é o final da carreira, eu vou inserir aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Que é o final da carreira, tá bom? Ó. Aqui, eu vou levar esse pontinho pra trás. Pra gente caminhar com ponto baixíssimo, tá? Ó. Então, aqui atrás tem umas alcinhas bem pequenininhas. Bem aqui atrás. Aí, eu caminho com ponto baixíssimo. Vou caminhar mais uma com ponto baixíssimo. Ó. Agora, eu cheguei aqui, ó. Vou passar aqui pra frente no meio do lequinho. E vou fazer um ponto baixo. Mais outro ponto baixo. Tá bom? Fiz dois pontos baixos aqui. Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Vou dar uma laçada. E vou fazer um ponto alto alongado. Em cima desse ponto alto aqui, ó. Que que é ponto alto alongado, ó. Eu passo só em uma alcinha. Depois, eu passo em duas. Depois, eu passo em duas. Ele fica maiorzinho. Então, por isso que a gente fala alongado. Tá bom? Aqui, eu faço treze correntinhas. Ok? Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Aí, eu dou uma laçada. Vem aqui, ó. Nesse ponto alto aqui, ó. Nesse último ponto alto desse lequinho aqui. E faço um ponto alto alongado, ó. Passei em um, passo em duas e passo em duas. Ele fica mais altinho. Agora, eu faço três correntinhas. E venho aqui no meio desse lequinho aqui, ó. Na ponta do triângulo e faço dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Agora, novamente. Vou fazer isso aqui novamente, ó. Três correntinhas. Agora, eu faço um ponto alto, ó. Dou uma laçada, vou fazer um ponto alto alongado aqui, ó. Pego aqui nesse, no topo desse ponto alto aqui. Aí, ó. Dou uma laçada, passo só um. Dou outra laçada, passo em dois. Dou outra laçada, passo em dois. Agora, eu faço treze correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Dou uma laçada e vou fazer um ponto alto alongado aqui, ó. Esse ponto alto aqui, ó. 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 Passe em uma, passe em duas, passe em duas. Fiz o ponto alto alongado. Três correntinhas. Vem aqui, ó, no topo desse triângulo, no meio aqui desse lequinho e faço dois pontos baixos. Aí, depois, eu faço três correntinhas, faço ponto alto alongado. Assim, será a sequência dessa carreira, tá bom? Na finalização, eu volto com vocês. Quase finalizando essa carreira, então, aqui eu vou fazer treze correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vou fazer o ponto alto alongado aqui, nesse último ponto alto aqui, né? Passe em um, passe em dois, passe em dois. Faço três correntinhas. Como é o final da carreira, é, vou entrar aqui, ó, nesse último, nesse primeiro ponto baixo que a gente fez. Eu vou entrar e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou começar a próxima carreira. Eu vou entrar entre esses dois pontos baixos que a gente fez e vou fazer um ponto baixo, mais uma correntinha. Aqui, vai, é, equivale a meio ponto alto, tá? Depois desse, desse início aqui que a gente fez, a gente vai pular pra esse espacinho aqui, ó, e vamos fazer três meio ponto alto, ó. Ó, dou a laçada e passo nos três aqui de uma vez. Isso aqui é meio ponto alto, tá? Ele fica menor, ó. Aí, ó, dou a laçada de novo e faço mais outro meio ponto alto. Dou a laçada e faço mais outro meio ponto alto. Então, aqui no meiozinho, eu fiz meio ponto alto, né? Que equivale a meio ponto alto. Nesse espacinho de três correntinhas, três meios ponto alto, tá? Daqui, eu passo para aqui, ó, esse ponto alto alongado. Em cima dele, eu faço um ponto alto normal. Nesse espacinho aqui, ó, de treze correntinhas, nós vamos fazer dezoito pontos altos, tá bom? Então, vou começar aqui a fazer junto com a função um, dois. Vou completar aqui os dezoito pontos altos e já volto. Completei aqui os dezoito pontos altos, tá? Dentro dessa correntinha. Aí, eu venho aqui em cima desse ponto alto alongado e faço um ponto alto. Daqui, eu venho para esse espacinho de três correntinhas, eu vou fazer três meio ponto alto, ó. Ó, passei aqui nos três alcinhas de uma vez, pra ficar meio ponto alto. Outro meio ponto alto, ó. Dou a laçada e passo nos três juntos. Outro meio ponto alto. Dou a laçada e passo nos três juntos. Aqui, no meio entre esses dois pontos altos, a gente faz aqui meio ponto alto, ó. Agora, pula aqui pra essas três correntinhas. Vamos fazer três meios ponto alto. Fiz um, dois, três. Três meio ponto alto. Então, ficou três meio ponto alto aqui. Meio ponto alto aqui no meiozinho entre esses dois pontos baixos. E três meio ponto alto. Chegou aqui, eu vou fazer, ó, em cima desse ponto alto alongado, eu vou fazer um ponto alto normal. Dentro dessa correntinha, eu vou fazer, dessa argolinha de três correntinhas, nós vamos fazer dezoito pontos altos. Ó, vou começar aqui, ó, um, dois, vou enterar dezoito e já volto. Ó, enterei aqui os dezoito pontos altos, aí eu dou uma laçada, venho aqui, ó, em cima desse ponto alto aqui, alongado, e faço um ponto alto normal. Agora, eu pulo aqui pra esse espaço de três correntinhas, eu faço três meio ponto alto, ó. Dois, três. Agora, aqui, entre esses dois pontos altos baixos, eu faço meio ponto alto, peraí, ó. Meio ponto alto, ó, faço três, nas três alcinhas de uma vez. Do lado de cá, mais três meio ponto alto. Um, dois, três. Agora, aqui em cima desse ponto alto alongado, um ponto alto normal. Depois, aqui dentro, dou dezoito pontos altos. E assim será a sequência dessa carreira. Na finalização, eu volto com vocês. Olha, quase finalizando a carreira, ó, acabei de fazer esse ponto alto sobre esse ponto alto alongado. Aqui, eu vou fazer três meios pontos altos, ó. Um, dois, três. Três meios pontos altos. Agora, nós vamos esticar, ó. E aqui, a gente já tinha feito no início, né? Então, vamos esticar esse ponto e inserir aqui a agulha de tapeceiro, tá bom? Ó. Ó, cortei o fio, vou inserir a agulha de tapeceiro. Olha, inseri a agulha de tapeceiro, agora eu venho aqui, ó. Na, na cabecinha do segundo meio ponto alto aqui. Puxo o fio. Agora, eu vou lá no último meio ponto alto que a gente fez, insiro lá dentro dele e levo o fio lá para trás, tá bom? E aqui atrás, a gente arremata esse fio, tá bom? É, a gente pode... Gosto de separar aqui, ó, os cabos. O fio 6 tem 6 cabos, né? Então, eu separo 3 de um lado, 3 do outro e dou aqui, ó, 2 nozinhos. Depois, eu termino de arrematar esse fio, para ficar bem seguro, tá bom? Agora, nós vamos pegar o fio dourado. Vamos pegar o fio dourado, ó. Vamos pegar uma curvinha aí, qualquer. Vamos começar aqui, ó. Contando desse ponto alto que tá aqui, em cima desse ponto alto alto, alongado. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui no 4, tá bom. Vamos inserir aqui, pegando a alcinha de trás, tá? E vamos fazer um ponto baixo. Sempre pegando a alcinha de trás, ó. Pegando a alcinha de trás, nós estamos fazendo ponto baixo. Ó. A gente vai fazer assim, praticamente, a carreira toda. Tem dois lugarzinhos específicos que nós vamos pular e deixar de fazer o ponto baixo. Já vou mostrar para vocês. Ó. Quando chega aqui, ó. Tá vendo esse ponto alto em cima do ponto alto alongado? A gente faz ele. Aí, chegou aqui, a gente vai pular esse ponto alto aqui e já vai fazer o outro, ó. Aí, faz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vai pular 1 e vai para esse ponto alto aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, desse jeito, a gente pulou 2 pontinhos de base, tá bom? Então, aqui, ó, na hora que a gente for finalizar a carreira, a gente completa. Tá bom? Então, aqui, ó. Então, vamos começar a fazer de novo. Vou fazer até chegar ali no... Naquele rumo do ponto alto alongado, né? Quando chegar ali, a gente pula um pontinho de base. Ó. Tô quase chegando lá. Ó. Naquele ponto alto alongado. Cheguei no ponto alto alongado. No rumo do ponto alto alongado. Então, faço esse ponto alto aqui, né? Passo o ponto baixo sobre ele. Agora, eu salto um pontinho de base e pulo para o outro. Aí, eu conto assim. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo outro pontinho de base e vou, ó. Pulo. Pulo esse e vou para esse aqui, ó. E continuo fazendo essa sequência até finalizar a carreira. Na finalização, eu volto com vocês. Ó. Chegando aqui no final, né? Tô quase chegando aqui no final, ó. Vamos fazer aqui junto, de novo, ó. 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 Tô chegando nessa curvinha aqui, né? Aí, faço aqui, ó. Esse ponto em cima do ponto alto. Quando eu chego aqui, eu pulo um pontinho. Pulo esse e já vou para esse aqui. Aí, eu vou fazendo até chegar lá na frente. Nesse ponto alto aqui e pular um antes. Né? Ó. Vou pegando aqui a alcinha de trás e vou... Pra casa, chegando no final da casa, ó. Um pontinho antes desse ponto alto aqui. Eu vou pular esse e já vou para esse aqui, ó. Pulei um. Agora, eu vou completar até chegar ali na última alcinha. Ó. Cheguei na última alcinha. Agora, eu vou cortar esse ponto. E a gente vai finalizar aqui com a agulha de tapeceiro. Inserir aqui a agulha de tapeceiro. Vamos aqui na cabecinha do... Do segundo ponto baixo, ó. Agora, ó. Agora, eu vou levar... Vou inserir lá dentro do... Do último ponto baixo e levar o pontinho para trás. Você ir lá dentro dele e levar o pontinho para trás. Ó. Agora, aqui atrás não tem essa linha aqui, ó. Aí, a gente vai caminhando aqui, ó. Vai caminhando aqui com esse pontinho. Até chegar próximo a essa linha aqui, ó. Esse fio dourado aqui. E a gente... Aí, a gente... Aí, a gente... Arremata, tá usando colinha. Se não, ele solta. Se não usar colinha nesse fio dourado, né. Ele é de textura 777. Ele é fio de viscose e textura 777. Ó. Cheguei até aqui perto dessa outra ponta. Aí, a gente amarra. A gente pinga aqui um pouquinho de cola. De silicone, né. Amarra mais uma vez. E depois arremata aqui direitinho, tá bom? E assim, finalizamos o nosso passo a passo. Espero que tenham gostado. E até o próximo. Beijo, minhas amigas e amigos. Beijo, minhas amigas e amigos.